Casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte, meu Deus, que beleza, esporte bretão, hein? Essa é antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. Opa, o jogo começou, os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de... Olha a batida! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Partiu para frente, pela ponta esquerda. Pelegrini. Pelegrini. Tentou o passe, mas que bela bola! Chuto! Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo. Está pressionando, está criando boas oportunidades, o gol está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Subiu alto e tocou de cabeça. Raspou a trava esquerda, mas foi para fora. Essa passou muito perto, eu achei que ia se entrar. Pelegrini. Forlã. Ótima jogada na frente. Lá vem a bomba. Entrou, é gol! Deram um presente para ele, só tinha que agradecer. Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o atacante precisava e o resultado foi o óbvio. Gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Mandou uma bola enfiada. Tem que ter mais esse tipo de movimentação. Gol! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento. Subir com o estilo cabecear com convicção para marcar um belo gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. E o pé deu para o gol. E o pé deu para o gol. Mais uma chance. Gol! A goleada só aumenta. Que fase. Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. A bola sobrou. A bola sobrou e ele marcou. Ele é muito oportunista. Não dá para negar. Soube se posicionar muito bem. A bola veio. Pronto. A batida. Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Com tanta beleza, é claro que ele não ia desperdiçar. É gol. Que exibição de gala. Que fase. Eles estão detonando. Milton está numa fase, diria um chute. Vai entrar. Gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras. Opa! Foi uma falta claríssima. E a bola chegou nele. Pode ser perigoso. Olha a chance. E é gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Está parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? O Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. A metida de bola para frente. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Tomou e saiu na boa. Diego Ferdinand. Vem o passe. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Pelegrini. Diego Ferdinand. Tem muito espaço. Diego Ferdinand. Two added minutes has been indicated. Elegrini. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. Opa! O segundo tempo já está rolando. Diego Ferdinand. Opa! Que beleza. Emendou! Olha o gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Belegrini. Belo! A batida! Defendeu o goleiro. O goleiro. Defendeu o goleiro. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Cobraram o escanteio curto demais. Levantou a cabeça. Ele tocou a bola de cabeça, mas não adiantou nada. E aí, rapaz, agora complicou para eles. Subiu! Subiu! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Diego Ferdinand. O lance está parado. Marcado impedimento. O juizão não pode deixar passar em branco tanta botinada, tanta pancada. Mas é o jeito de o cara não jogar, né? Acabaram conseguindo tomar dele. Lá vem a batida. Gol! O artilheiro não cansa nunca. É o terceiro gol dele. Milton, só não vou dizer que é o resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. É o terceiro dele na partida. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. É o terceiro do outro. Chegou a hora da substituição. É uma boa hora assim para mexer no time que está ganhando. Às vezes acontece isso. Em time que está ganhando, você pode mexer também para botar um sangue novo, gente mais descansada. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Bela disputa de bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vai tentar chegar à linha de fundo. É a chance do contra-ataque. Olha que cruzamento está sendo feito. O time teve uma bela chance do contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de... Vem a batida! O que que é isso? Vai arriscar daí! Errou o chute. A bola saiu à esquerda do gol. Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Número 4. Perdeu. Coming on to replace him is... Número 14. Tiraram o doce da boca da criança. Elegnini. Recebe... A batida! E é gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Tem chance na vida que você não pode perder. O chute! Essa nem passou perto. Foi longe, longe. É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater pra gol de qualquer lugar. Que bolão! Chutou! Entrou! É gol! Gol! É o décimo gol dele. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, pra equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Lá vem a batida! Cara, que bola! Lá vem ele, pela esquerda! Está marcado o escanteio. Foi um passe curto. Não deu pra aproveitar. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. A metida de bola. Tem muito espaço. Mandou um chute! Conseguiram roubar a bola. A batida! Pode ser agora, depois do rebote. Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Você tem que sempre respeitar o adversário. Não é pra humilhar. É até porque, pra respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Vem a batida! Gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time! Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? Vai sair no chute! Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta. E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Diego Ferdinand. Recebeu bem a batida! Gol! E, rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais! Número 6. Rolo com preço. Ele o braço, o árbitro termina a partida. Número 7. Isso é que é exibição de... Essa vamos ser aaliação doutor que assistiu. Fui bem, aí vou continuar. Vamos lá. 10$? 10$?